O BIOV é um pouquinho antes do planejado, a gente estava pretendendo, mas não exatamente no momento, mas quando a gente descobriu foi só alegria e desde então está sendo o foco de todas as famílias, é o primeiro neto, é o primeiro sobrinho, é o primeiro filho, então agora é só festa, todo mundo esperando, ansioso para conhecê-lo. A gente sempre sonhou muito em ter filho, sempre uma coisa que a gente conversava e brincava que ia ter, e a gente estava numa fase recém-casado, menos de dois anos de casado, e sempre querendo organizar algumas viagens para, não, vamos segurar um pouquinho e tal, mas ela, não, vamos ter, vamos ter, vamos ter, e ele veio um pouquinho antes, a gente tinha uma viagem para a Tailândia marcada, tivemos que cancelar tudo, mas acho que eu nunca cancela uma viagem tão feliz, e sem dúvida, planejado ele foi demais, não no momento que ele foi concebido, mas sonhado desde que a gente namorava, a gente sempre falava sobre isso, e agora esse sonho está se concretizando. Depois que a gente engravida, dá uma pensãozinha, mas era o que a gente queria, a gente espera ele muito, e ele realmente foi muito desejado. Ah, meu sonho de ser pai é, sempre foi muito forte, e agora está se realizando, falo para ela que eu tinha mais sonho de ser pai do que de casar, ela dizia o contrário, mas agora acho que inverteu já, né, irmão? E é isso, a gente está muito feliz, muito feliz, estou ficando mais nervoso aqui, já, mas faz parte, não tem como, não tem como ficar com a cabeça muito no lugar, né, irmão? Ele vem para somar, complementar nosso casamento, nossa família toda, e acho que é a maior alegria que a gente vai ter aí, depois do casamento, ele vem para fechar com chave de ouro, não tenho nem dúvida que a gente está pronto, é um momento de muitas descobertas, de coisas muito novas, mas eu tenho certeza que você vai estar do nosso lado, e que o Miguel vai ter um pai muito especial, que já está se preparando há muito tempo para recebê-lo, e ele só vai complementar ainda mais a nossa família. Você nasceu para ser mãe, você sabe disso, e ele não poderia ter o melhor doido. Te amo. E aí 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 Minha cor, minha flor, minha cara E aí Quarta estrela, letras três, uma estrada Não sei se o mundo é bom, mas ele ficou melhor Quando você chegou e perguntou Tem lugar pra mim Espató de argine, seu cor de pólen Sol do dia, nuvem, bronca, sem sardas Não sei quanto o mundo é bom, mas ele está melhor Desde que você chegou e explicou Um mundo pra mim Não sei se esse mundo está são Mas pro mundo que eu vim já não era Meu mundo não teria razão Se não fosse azul Espató de argine, seu cor de pólen Tem brinquedo espalhado pela casa toda E as paredes rabiscadas como giz de cera Mudou de tal maneira Nossa vida já não é a mesma A gente já não dorme mais a noite inteira Na mesa tem dois copos e uma mamadeira Mudou de tal maneira Nossa vida já não é a mesma Tem um pinguinho de gente correndo na sala Sabe aquele amor que se multiplica Quem nunca sonhou ter isso na vida Ser herói de alguém e melhor ainda Ter do lado a mulher maravilha Sabe aquele amor que se multiplica Quem nunca sonhou ter isso na vida Ser herói de alguém e melhor ainda Ter do lado a mulher maravilha Tem um pinguinho de gente correndo na sala Com um pinguinho de gente correndo na sala E eu não quero mais nada Sabe aquele amor que se multiplica Quem nunca sonhou ter isso na vida Ser herói de alguém e melhor ainda Ter do lado a mulher maravilha Sabe aquele amor que se multiplica Quem nunca sonhou ter isso na vida Ser herói de alguém e melhor ainda Obrigado.